Isso é pessoal que acompanha a gente no nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho e a gente está aqui ao lado do delegado regional de Arapilaca, Dr. Edberg, porque houve um cumprimento de mandado de prisão, importante esse cumprimento, essa pessoa que foi presa trazida aqui e depois do cumprimento desse mandado, algumas informações importantes, novas surgiram e aí a gente teve mais procedimentos sendo realizados. Primeiro, a gente fala sobre o cumprimento deste mandado de prisão que foi então determinado pela Justiça de São Paulo. Não, Dr. Edberg, bom dia. Isso, bom dia. No dia de ontem demos cumprimento ao mandado de prisão temporária, expedido pelo Judiciário do Estado de São Paulo e um trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo e de Alagoas, conseguimos identificar a localidade onde o mesmo estava, o homiciário, e prendê-lo, executando o mandado de prisão temporária, a gente falou do mesmo, pelo crime de estupro. Então, o que é que acontece, pessoal? Primeiro, um mandado de prisão foi expedido. Esta pessoa que foi presa estava aqui em Arapiraca, estava aqui em Arapiraca, onde é que ele foi localizado? Isso, ele tem familiares aqui na cidade e após o cometimento desse crime naquele estado, ele foragiu para cá e homiciou-se aqui. Mas aí conseguimos, através do trabalho de inteligência, localizar o paradeiro dele e executar o mandado de prisão. Durante o cumprimento do mandado, identificamos também na residência que o filho dele estava na posse de uma quantidade significativa de drogas, onde também o filho foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Já no interrogatório dos mesmos, constatamos que eles haviam, na madrugada de ontem, participado de um furto, ocorrido na cidade de São Sebastião, onde furtaram seis aparelhos de televisão. E aí, nas diligências em busca dos aparelhos, conseguimos identificar o receptador, encontrando alguns aparelhos no estabelecimento comercial dele. E aí conduzimos todos para a delegacia e confeccionamos também um auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação em relação a esse terceiro suspeito. Então, vejam o que é o trabalho da polícia que investiga. Um cumprimento do mandado de prisão, o cara acusado de estupro em São Paulo, trazido para cá. Aqui a polícia descobriu que ele e o filho dele, envolvidos em delitos. O filho preso por tráfico e aí a polícia descobre que pai e filho teriam envolvimento em caso de furto. Aí vem aquela situação e a orientação, né doutor, que se dá. Antes de comprar qualquer objeto, veja de onde vem esse objeto, quem está te vendendo, porque aí pode dar problema. O que deu para essas pessoas que compraram esses objetos. Nesse caso, a receptação cuposa, dolosa, como é que ficou? Nesse caso, entendemos que a receptação se deu de maneira dolosa, né? Porque a questão não é o auto de prisão em flagrante. Foi arbitrado de fiança. O mesmo efetou o pagamento. Os aparelhos foram restituídos à vítima, né? E aí ele responde judicialmente pelo crime de receptação. A orientação é que tem que ter uma diligência, né? Tem que ser mais diligente na aquisição desses aparelhos, né? Buscar uma nota fiscal, a procedência de quem se compra, para que não venha a responder criminalmente por esse tipo de delito. Ok, então. Aí a gente conversando com o delegado doutor Edberg e a situação que a gente falou inicialmente, né? Vejam que nos últimos dias a gente tem trazido algumas matérias de pessoas foragidas de outros estados que de repente foram localizadas aqui, enfim, ali. Então a denúncia 181 é importante também neste quesito. Crimes contra pessoas, cidadãos, pessoas que têm presa, assaltos também. Tudo isso está sendo investigado. E a gente tem observado, doutor, algumas denúncias que chegaram para a gente sobre assaltos, né? Que estão acontecendo, principalmente em alguns bairros aqui, onde vítimas, algumas vítimas são estudantes. Pessoal que está indo para a escola, com o celular. Esses casos também chegando aqui, a importância do BO para o pessoal investigar e chegar a quem está cometendo, né? É importantíssimo a confecção do boletim de ocorrência para que as autoridades tomem ciência e tomem providências em relação a esse tipo de delito. Especificamente esses crimes de roubo que vêm ocorrendo aqui na cidade. Já iniciou-se uma investigação, onde já está sendo identificado os suspeitos. E em breve estaremos aí representando pela prisão dos mesmos e tirando eles de circulação. Ok, então. A gente conversando aqui com o doutor Edberg. Para a gente finalizar, sobre o cumprimento de mandado que foi feito contra esse homem que cometeu um crime de estupro em São Paulo. Ele está por aqui, doutor? Qual vai ser o procedimento a partir de agora dentro dessa questão? Ele será recambiado para o sistema penitenciário inicialmente aqui do nosso estado. Depois estamos aguardando o recambiamento para o estado de São Paulo, já que se trata de uma prisão temporária. E lá o delegado responsável vai fazer a conclusão das investigações com a oitiva do suspeito e as demais diligências que entender ali necessárias. Em relação a esses cumprimentos de mandado de prisão que você mencionou aí, que está ocorrendo, é uma determinação da nova gestão da Polícia Civil, através do delegado-geral Gustavo Xavier, onde estamos agariando alguns mandados de prisão expedidos anteriormente que estão em aberto. E estamos dando atenção para o efetivo cumprimento e sempre tirando de circulação do convívio social esses criminosos. Muito obrigado. A gente conversou com o delegado Edberg, delegado que é regional aqui da cidade de Arapiraca e que também está à frente de outros DPs. 181 diz que denúncia. Ajuda a nossa polícia a chegar até criminosos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.